oi gente tudo bem seja bem vindo por mais um vídeo nesse canal hoje eu trago para vocês um bolo lindo da mini papel arroz tá então eu convido a vocês que não é inscrito nesse canal se inscreva ative o sininho das notificações para que não percam nada gente nesse canal que tem bastante decorações de bolo recheio de bolo comidinha caseira vlog muita coisa boa tá bom então peço para quem não é inscrito nesse canal se inscreva ative o sininho das notificações para que não percam nada e deixe o seu like e um comentário gente bem bacana porque preciso comentário para que eu possa sair no cantinho de cada um de vocês e retribui o carinho tá bom galera esse bolo gente é 25 de diâmetro e 10 de altura massa de chocolate recheio mousse de chocolate com pedaços de chocolate tá bom gente eu andei um pouquinho sumida porque eu tive um problema no meu cantinho é gente tive um problema muito sério achei que eu ia perder mas graças a deus deu tudo certo estou de volta tá gravando os meus vídeos para vocês os bolos enfim gente então bora lá para o vídeo né gente vamos confeitar o nosso bolinho espero muito que vocês gostem eu achei bem bonitinho né inclusive eu postei aí aqui nos shorts né e vocês já viram agora vamos ver como foi decorado este bolo tá bom galerinha bora lá para o vídeo pessoal já cortei o meu papel arroz olha só que bonitinho né e agora vamos aplicar aqui no nosso bolinho bom eu coloquei eu coloquei porque assim gente para colocar o papel arroz tem que ser o fundo branco né e na lateral vamos fazer vermelho tá bom gente foi a inspiração que a cliente mandou e ela amou o resultado e então gente espero muito que vocês já esteja gostando tá bom deixa aí nos comentários o que é que você tá achando que é que vocês estão achando desse bolinho tá faz tempo que eu não faço papel arroz na verdade é difícil hoje em dia alguém fazer um bolo papel arroz né geralmente é com topo esse topo mais moderno mas eu achei tão bonitinho gente uma gracinha pronto pessoal depois o nosso papel arroz sobre o bolo vamos extingir o nosso chantininho com uma cor vermelho morango extra forte tá então coloquei uma boa quantidade aqui e vamos mexer e ficou uma cor linda gente olha vermelho bem intenso mesmo do jeito que eu queria que eu não sei o que ficasse esse vermelho morango extra forte é muito bom porque ele deixa rapidinho a cor desejada olha só e aqui ainda mais vai subir mais ainda vai ficar mais vermelho ainda né daqui uns 20 minutos ele vai ficar mais escuro olha só vermelho morango extra forte tá e agora vamos colocar aqui na na lateral do nosso bolo e não vou chegar até em cima tá bom gente vou deixar uns dois dedos antes de chegar no na quina do bolo tá então gente acompanha aí a nossa decoração e aí 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 prontinho pessoal depois do nosso bolo alisado vamos fazer uma textura com minha mini espátula aqui na lateral do bolo já fiz várias vezes essa textura aqui no canal e eu acho muito linda tá bom então é isso gente vamos continuar a nossa decoração gente depois de borrifar glitter no nosso bolo porque glitter é vida não é Fran gente eu convido a você para ir no cantinho da Fran rotina de Fran tá lá ela faz cara decoração linda de bolo gente faz o blog é muito bom cantinho dela então eu convido a você para dar um pulinho lá tá bom eu vou deixar o link dela aqui na descrição do vídeo tá galerinha gente eu achei que o celular estava gravando mas só que não estava e não gravou colocando as rosetas tá bom e agora eu tô colocando as pitanguinhas gente eu tô vendo os pontinhos brancos e eu tô vendo os pontinhos brancos e eu tô vendo o e agora eu quero preencher esses pontinhos brancos com as pitangas e agora sabe o que nós vamos fazer pegar as pérolas e vamos colocar aqui no rotapé do nosso bolo tá é eu tingi as pérolas com dourado olha aí pessoal eu coloquei pérola pequena chocobol tá gente pérola pequena grande é aquele confeito de brigadeiro compridinho aquele confeito de brigadeiro gourmet e eu tingi né com pó dourado e ficou bem bacana eu gostei porque deu uma misturada sabe depois vocês vão dar uma olhadinha aí e vocês vão concordar comigo deixa eu tirar esse pano aqui que tá me atrapalhando gente olha e agora vou colocar todo aqui no rotapé do bolo tá bom pronto pessoal olha como ficou o rodapé do nosso bolo e agora vamos colocar aqui ó no centro de cada rosetas uma pérola olha 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 vou colocar aqui tudo aqui em cima e agora a gente vai brincando né gente vendo que fica mais bonitinho fica legal né e aí a gente vai vendo como é que vai ficando né para também não exagerar nas pérolas pessoal eu tô colocando também umas pérolas aqui no lacinho olha da mini e coloquei na roupinha dela também olha só gente bolinho finalizado o que vocês acharam eu achei bem bonitinho gente uma gracinha vou mostrar para vocês bem de pertinho olha aí galera olha aí galera olha o brilho desse bolo fico apaixonada as pérolas coloquei também essas pérolas brancas para dar um destaque também né gente olha aqui o lacinho dela coloquei umas pérolas na roupinha também né olha aí então é isso gente espero muito muito que vocês tenham gostado eu agradeço a cada um de vocês por ter ficado comigo até o final desse vídeo vendo passo a passo desse bolinho que eu achei bem bonitinho espero muito que vocês também tenha gostado bom gente então eu vou ficando por aqui um cheiro até o próximo vídeo e tchau E aí